Agora vamos falar sobre décimo terceiro? Eita, não vejo a hora de receber o meu. Na verdade eu não tenho, aqueles assim, né? CNPJ não tem, né? Infelizmente, a gente guarda. Tá aqui comigo o professor economista, pode ficar sentadinho aí. Economista Marcos Rambalduti, é isso? É isso aí, Gustavo. Eita, décimo terceiro chegando aí. E o pessoal de casa tá querendo saber dicas de como fazer pra esse ano. Será que eu gasto como presente pra todo mundo? Será que eu pago as dívidas? E aí, é sempre bom esclarecer quem tá em casa, melhorar. Fazer o que é melhor com esse dinheiro extra aí que vai dar um pouco mais de respiro pra gente, né Marco? Ah, mas não tenho a menor dúvida, Gustavo. Todos nós trabalhadores ficamos ansiosos pra essa época aqui. E lembrando que dia 30 deste mês é a primeira parcela quando vence o período de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro. Claro que o patrão pode resolver, fazer todo esse pagamento de uma única vez, mas a segunda parcela normalmente vai ser paga até o dia 20 de dezembro. Aqui vale sempre uma lembrança muito grande, primeiro, porque muitos de nós acabamos esquecendo que nós já recebemos nosso décimo terceiro. Então é ficar atento, lembra se você não antecipou esse décimo terceiro, se a tua empresa não antecipou quando você saiu de férias. Porque se você solicitou esta antecipação nas férias, você vai ter problemas. Se você também é aposentado, o governo federal também fez a antecipação desse pagamento. Ele paga em duas vezes, mas antecipou lá pro mês de julho o pagamento dessa primeira parcela. Então não vai ter nada pra receber agora no dia 30 de novembro. Então é importante a gente ficar atento, porque olha, a gente esquece. A gente esquece e acaba ficando ansioso, querendo receber aquilo que já recebeu. Ou já tá até fazendo uma continha ali, ah, vou ter décimo terceiro agora, vou comprar, vou fazer uma viagem curta, vou gastar esse dinheiro. Mas esquece que já recebeu então. Isso é bom ou ruim receber antes, hein? Olha, tem a parte boa daquelas pessoas que sabem aquilo que estão fazendo, que tem a sua disciplina. Por outro lado, evidentemente, você gastou lá no passado, deixou de ter ele agora, neste momento, que a gente normalmente gosta de estar aí chegando no final do ano e ter alguma grana extra. Agora, principalmente para aqueles que estão recebendo esse dinheiro, que vão receber agora, no dia 30, essa primeira parcela. A primeira coisa que a gente faz com esse dinheiro é pagar aquelas contas que ficaram atrasadas. É verdade. Porque é difícil a gente imaginar que não tenha gente, como eu, como você, que não deixou alguma conta pra trás. Então essa primeira parcela, ela vai ter que ser usada pra fazer este pagamento, não tenho a menor dúvida. Eu gosto de lembrar que aqui em Londrina são mais de 100 mil CNPJs, CPFs, que estão com o nome negativado. Então esta é a hora, esta é a oportunidade. O cara que vendeu pra você também está ansioso por que você pague. E movimentar a economia nossa. Exatamente isso. Professor, temos perguntas do pessoal de casa, pode colocar aí produção pra gente. A Célia, Célia, um beijo pra você, obrigado por mandar a pergunta pra gente. Aliás, podem mandar também, tá? Que dica o professor pode dar pra quem é empreendedor? A desvantagem de ser MEI e não ter o décimo terceiro. E aí? Olha, o fato da gente ser o MEI, ele merece todo o carinho da gente, todo aquilo que a gente puder fazer pra melhorar, pra assegurar que este empreendedor se saia bem, é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque o MEI, o microempreendedor individual, ele assumiu pra si a responsabilidade de gerar renda, de gerar sua própria receita e de gerar empregos. Então ele merece todo o nosso apoio. Evidentemente que o MEI, ele precisa lembrar que ele não tem realmente o décimo terceiro, que ele vai ter que construir o décimo terceiro. Assim como o MEI, ele constrói o seu salário ao longo dos meses, ele vai ter que construir o seu décimo terceiro ao longo desses meses. Então, por exemplo, se você tem a sua atividade e você sabe que ela costuma melhorar, ela tem uma sazonalidade de final de ano, lembra, vou fazer o meu décimo terceiro com essa sazonalidade, aproveitando este momento pra colocar o meu produto. Então, esta é a hora. Se tu, por acaso, o teu produto tem uma sazonalidade contrária, não, olha, eu não vendo nada do meu produto no final do ano, então você tem que se preparar pra outro momento dessa sazonalidade, pra você criar, pra você construir o teu décimo terceiro. Essa é a forma que o microempreendedor individual vai ter que fazer pra ter acesso a esse décimo terceiro. Professor, e quem, nossa, quem tá assim, tá parabéns pra você, viu? Tá de parabéns, quem não tem conta nenhuma pra pagar, vai receber o décimo terceiro. Qual a sua dica? Posso gastar? Posso me dar o luxo de comprar um presentinho pra mim mesmo, pra quem eu gosto, enfim, ou dar uma seguradinha, porque também em janeiro vem coisa boa aí, né? Coisa boa que eu falo é conta pra pagar. Primeiro que a gente já vai falar pra um público menor, tá? Um público bem menor, aliás, são privilegiados, agradeça a Deus aí, tá? Aquele que não tem dívida nenhuma, que tá tudo acertado, primeiro, que esta é a pessoa que menos precisa do conselho de um economista. Isso aí. Porque ele já fez a parte dele. Vamos aumentar a sua economia, vai gastar sim, né? Exatamente, agora ele vai poder fazer, desfrutar desse recurso extra que tá chegando, todo mundo sabe que ele vai chegar, tá certo? Então não é alguma coisa surpresa. Mas se você conseguiu levar a sua contabilidade, seu orçamento doméstico durante todo este ano, não vai ser agora que você vai estragar, né? Então não vamos gastar demais. Agora, tem uma máxima que eu gosto demais. Rico não é quem ganha muito, é quem gasta menos do que ganha. Então esta pessoa... Rico não é quem ganha muito, é quem gasta menos do que ganha. Olha, grave isso. Se você consegue juntar um pouco desse dinheiro, tá certo? Fazer a sua poupança, porque olha, a poupança é fundamental. Nós aqui brasileiros não nos acostumamos muito com a poupança. Nós acabamos não tendo essa cultura. E é fundamental que a gente se discipline, tá certo? Eu tenho que me disciplinar. Eu não aprendi a fazer a poupança. Eu tenho que aprender a fazer a poupança, tenho que ensinar meus filhos a fazer... Tinha que ter na escola, isso, gente. Tinha que ter na escola. Tinha que ter na escola. Pelo amor de Deus. Tem tanta matéria lá que eu falo... Ai, gente, coloca a educação financeira lá, pelo amor de Deus. Eu também acho. Eu concordo com você. Me fez falta isso. E eu acho que faz falta para grande parte de nós brasileiros. Uma disciplina orçamentária voltada para a poupança. Então, se a gente consegue pegar parte desse décimo terceiro... Se você tem dívidas, use a primeira parcela para honrar as suas dívidas. A segunda parcela é que você vai usar. Divide ela na metade. Metade você faz uma poupança. E a outra metade você gasta com lazer, com presentes, com doações. Coloca a poupança como se fosse uma conta para você pagar. Então, todo mês eu vou colocar lá, sei lá, 100 reais. Está pagando lá água, luz, telefone, não sei o quê. E a poupança, que é uma conta também. Perfeito. Se você conseguir ter essa disciplina... Pensa como se fosse uma conta. O problema é que muitas vezes a gente não consegue fechar o orçamento do mês e tem mais aquela conta. Então, você acaba usando aquela conta. Então, é preciso ter primeiro uma disciplina orçamentária. Você tem que colocar no papel e saber o que você está gastando. A maior parte de nós... E eu não me excluo disso. Muitas vezes não sabe o quanto está gastando todo mês. Você não sabe o quanto você precisa para fechar o seu mês. Então, é fundamental primeiro ter essa disciplina com o seu orçamento para depois você ter essa poupança. Lembre-se o seguinte, é preciso a gente se acostumar. E aquilo que você falou, Gustavo, é absolutamente correto. Coloque aquilo como se fosse uma das contas e você vai todo mês colocando, honrando aquele compromisso financeiro. Tem um pouco, daí tem uma ajudinha ali. Não precisa pedir para ninguém, para parente, que é a hora que todo mundo nem te atende mais. É essa hora, mas você tem ali uma reserva que é difícil. Precisa guardar um pouquinho. Guarda um pouquinho. Dez reais? Quinze? Vinte? Guarda. O importante é guardar, vai ter um dinheirinho ali, né? Você tem razão. O importante é a disciplina. Disciplina. Você se acostumar a fazer essa recolha todo santo mês. Professor, tem tantas perguntas lá, tantas perguntas lá, mas você vai voltar junto com a Maica aqui para continuar esse assunto aqui, né, produção? Bastante gente mandou mensagem para a gente. Tem o Instagram do professor também? Não. Anotei. Eu acabo não conseguindo. Ele é low profile. Mas você acompanha, claro, sempre. Está aqui em todos os programas, né? No nosso jornalismo também. Obrigado pela sua participação. Sempre abrindo a cabeça do pessoal em casa, porque é importante essa saúde financeira, né? Perfeito. Seja sempre bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade. Grande abraço.